Hoje eu tô dentro e mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã, eu perto do canto, tô no duvado Pedindo as inveja e esse caos pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, você pode mudar E num sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã, eu perto do canto, tô no duvado Pedindo as inveja e esse caos pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, você pode mudar E num sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando, 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 a cabeça voando